Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, olha aqui estou vestido de horta gente, porque é o seguinte, para ter uma vida saudável, você tem que ter uma horta em casa, ideal uma horta em casa, sei que muita gente não tem, olha aqui está caindo o alecrim, muita gente não tem espaço em casa para fazer uma horta, mas no espaço pequeno dá para se fazer uma horta, e hoje eu vou dar uma dica rápida na verdade, numa horta de uma mega famosa apresentadora, eu estou na horta dos famosos meu amor, aqui está na horta dos famosos, bom Giovanni, na horta de Olga Bom Giovanni, Bom Giovanni está lavourando aqui, Bom Giovanni, dê oi, vamos plantar? Vamos plantar, Olga Bom Giovanni, vai procurar no Facebook, aqui embaixo do vídeo tem a página dela do Facebook, chamado Vamos Plantar com Olga, com Olga, tem o Instagram, então quero todo mundo seguindo, curtindo a página dela no Facebook, bom Giovanni, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar o que hoje aqui, é alecrim? Coloca esse aqui, olha que bonito, olha que cheiro, cheira, cheira, olha, hortelã, hortelã, passa no corpo, ah, isso, passa, 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 passa no corpo, é uma balada mais tarde, faz assim, olha, pelo amor de Deus, olha, olha o cheiro da horta, olha o que está doendo, ah, você estava falando, Jorge, do espaço, né? É, precisa ter muito espaço para plantar? Por exemplo, vamos pegar o espaço desse canteiro, desse aqui, olha, câmera, câmera, câmera do canteiro, câmera do canteiro, olha, isso aqui, isso aqui tem um metro de largura, ele tem um, dois, três, quatro metros de comprimento, é um canteirão, mas aqui, eu creio que eu devo ter umas onze ervas. Tá, mas peraí, aqui, aqui só ervas, mas aí você depois pode fazer um pedaço, um salsinho, um pedaço de cebolinha, e aí, olha, isso aqui é salvia, olha, mas Olga, se eu moro em um apartamento, por exemplo, nesse vasinho dá para fazer, que a gente vai dar essa dica no vaso como plantar, aqui, aqui, vazinho, aqui dá para fazer, aqui dá para você ter manjericão, para fazer um belo de um pesto, viu? Isso, 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 dá para fazer chá, chá, alecrim, que é maravilhoso, salvia, gente, todos os benefícios do alecrim vai estar num texto também aqui embaixo, para vocês verem com a nutricionista Isabel Caldarte, tá? Ó, deixa eu tirar aqui, salvia, salvia no frango, né, Olga? Nossa, no frango, na carne de habeas, principalmente a salvia, né, mas na carne suína também, agora, alecrim na carne suína é fantástico, é legal. Delicioso, eu jogo alecrim em tudo que eu faço, na hora que eu vou temperar, eu jogo alecrim, e também tomo chá de alecrim, tá? Ó, como é que a gente vai plantar o alecrim, especificamente, eu pego um negócio de fio aqui, assim, eu não vou pegar essa que você já conheceu, já conheceu, já conheceu, mas por exemplo, ó, ou você vai comprar numa floricultura, tá, vou numa floricultura, que já tem pronto, né, ou você vai pegar um raminho de uma amiga, sei lá, tá, ó, um ramo assim, um ramo assim, ó, tá vendo? Ah, um ramo assim normal? É, é, simples assim, ó, tá vendo? E coloco? Coloco aqui, agora, quantos de terra tem que tem? Ó, 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 o tamanho do vaso, ó, ele tá cheio, ó. Mais ou menos... Terra, é, terra que você vai comprar também na floricultura, que eles vão te indicar, a terra já é húmus de minhoca, ela já vem bem preparada, se você não tiver um cantinho de terra, onde você já tem o seu lixo orgânico e tudo mais, entende? Tá, mas assim, eu nunca fiz uma horta, eu realmente nunca fiz, eu tenho que comprar uma terra, que lá a terra já tá pronta pra eu coisar. Tá, tá, tá. É tirar do saco e colocar no vaso. Tá. Coloca a muda, vai deixar os primeiros dias não com muito sol, um pouquinho só de sol, porque ela precisa viver, e vai regar, quando você quer saber se tá na hora de regar ou não, é só colocar o dedo assim, a terra tá seca, precisa de água. Tá. O dedo é o seu medidor. Não tem aquela coisa assim, de regar um dia cilde ou não? Não, 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 porque outra coisa, às vezes a gente mata, as pessoas podem matar a planta de tanta água. Tá, mas por exemplo assim, eu trabalho o dia inteiro, moro no apartamento, tá, quero plantar aqui o alecrim, eu chego do trabalho à noite, eu posso deixar o dia inteiro lá no sol, como é que eu faço? Sol da manhã. Sol da manhã. Sol da manhã é perfeito, você deixa lá o sol da manhã. Chega a noitinha, quando chega em casa, dá uma picadinha de água, coloca um pouco de água, de manhã cedo, sol, deixa lá. Ele vai brotar, ele vai se fazer. Se você, de repente, isso aqui secar, não tem problema, chega aqui e corta com a tesoura, isso aqui vai brotar. Vai brotar tudo. Brota. E assim, Jorge, o Olavo, por exemplo, eu vou pegar uma mudinha aqui, às vezes a pessoa fala, ai, mas uma muda é muito pequenininha, a muda às vezes quanto menor, melhor. Sálvia, é a mesma coisa, tá vendo isso aqui, ó? Posso plantar no mesmo vaso? Pode, só que isso aqui é pequeno, isso aqui é pequeno. Tá, mas pegar um vaso maior... Sabe aquelas floreirinhas desse tamanho, plástico, que tem na agricultura? Aquelas floreirinhas são ótimas. Dá pra plantar uns três, ou quatro? Dá pra você plantar o alecrim, a sálvia, dá pra colocar o quê? Um pé de... vai, um angelicão. Dá também. Legal. Aí você faz as combinações, entende? Entendi. Pronto. Que aí é legal, gente, pra você ter uma vida saudável e ter esses temperos em casa, que não tem livre de agrotóxico, né, Olavo? Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. E às vezes chega uns amigos em casa, como a Olga faz muito aqui, ela vem aqui na horta e pega os temperos. Tem um prazer melhor do que esse, Olga? Esse canteiro aqui é um dos mais cheirosos que eu tenho aqui. Eu tenho a Melissa, que você conhece. Melissa é pra você fazer chá também. Olha que delícia. Que delícia, nossa! É que você compra, Melissa, você compra desidratada e tal. Se eu quiser plantar melissa, Olga. Olha aqui. É mais difícil? Não. É impressionante. Melissa também, olha. Olha como é fácil de quebrar um galho de melissa. Quebrei. Quebrou. Ok? Venho aqui, posso até deixar mais um olho? Enfia. Enfia num pedacinho de terra. Acabou? Gente, olha aí. A gente que não conhece, que é de cidade, que é de cidade grande, que não conhece, mas é super simples. Cuidado com o sol e com a rega. Não molha demais, tem que você apodrecer tudo. Tá. E sol demais, vai matar de serra. Vai matar, também é óbvio. Mesma coisa, se tu ficar estorrecando no sol, tu vai morrer. Assim como a planta. Mas é isso, Jorge. É você ter, assim, aqui eu tenho osmarinha, eu tenho sálvia, o... Coisa que você colocou aí na orelha. O alecrim. Cotelã. Cotelã. Que a gente faz também. Cucu, abacaxi. Isso aqui, olha. Isso aqui é ótimo. Gosta de... Eu preciso que exagera na comida. O que é isso? Gosta? Ah, lógico. É amargo que sobe, gente. É. É bem amargo. Aqui, olha. Olha, manjerona. Isso aqui é ótimo. O bacarrão, uma delícia. Você vê num pedacinho de terra, dá pra você ter várias coisas? E se dá pra querer fazer aquelas hortas suspensas também, pra quem tem velho espaço? Dá, coloca na parede. Agora, todas essas ideias de horta, como horta suspensa, vasos, não sei o que, não sei o que, você vai encontrar na nova página da Olga. Nós estamos começando. Tá começando. É. Como é o nome da página, Olga? Olha, nós criamos, vamos plantar com Olga, com Olga Bon Giovanni. Você acessa lá. Tá aqui embaixo o link. Eu tô pedindo, inclusive, para as pessoas colocarem as suas hortinhas, as suas experiências. Isso, legal. Porque aqui ninguém sabe tudo. A gente troca experiências. Muito legal. O que deu certo pra um, não deu pro outro e a gente vai aprendendo junto. Legal. Então, mais dicas de horta, enfim, de arranjos, de flores. Reaproveitamento. Reaproveitamento, sustentabilidade. Latinhas que você jogaria fora. Essas coisas. Até geladeira, né, Olga, dá pra fazer. Gente, vamos usar geladeira. Vamos usar geladeira. Geladeira, dá pra colocar planta, enfim, tudo. As latinhas de leite de Alice. As latinhas de leite da neta da Olga, que ela vai virar tudo vaso. Então, essas ideias e outras que você pode trocar com a Olga, conversar com ela no Facebook dela, no Facebook, vamos plantar com a Olga. O link tá aqui embaixo. Obrigado, Olga. Obrigado, senhor. Ai, meu amor. Vou levar esse vaso aqui e colocar lá e cuidar. Esse é seu. Meu nome é Alecrim Jorge Olavo. Isso. Alecrim Jorge Olavo. Vamos fazer com a vida de vocês. Vamos plantar. Vamos plantar e vamos emagrecer, gente. Beijo.